Olá alunas e alunos do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com os princípios do ensino no Brasil e vamos tratar do princípio de número 4, a gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais, tá? Uma questão importantíssima, um queridinho das bancas examinadoras aqui, ó. E não por conta da importância em si do princípio, mas também por conta da súmula vinculante número 12 do Supremo Tribunal Federal que proíbe, atenção, proíbe a cobrança de matrícula nas universidades públicas. Então vamos lá? Vamos estudar o artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Em inciso 4, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ora, falei justamente desse princípio, já coloquei ele aqui no esquema pra vocês e vocês devem estar pensando assim Tá, professor, mas por que que o ensino público, tá? Ele tem que ser gratuito? Por que que eu tenho que ter a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais? Ora, você já estudou o artigo 205 da Constituição? Você já sabe que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da sociedade. Ora, se a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da sociedade, educação não é gasto, educação não é despesa, educação é um investimento, um investimento direto do Estado e um investimento indireto da sociedade, pois todos devem ter educação, um direito social básico, o primeiro direito social básico previsto lá no artigo 206, aliás, desculpa, no artigo 6º, né, da Constituição. Afinal de contas, nós precisamos garantir o desenvolvimento nacional. Afinal de contas, nós precisamos construir uma sociedade livre, justa e solidária. Afinal de contas, nós precisamos erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Afinal de contas, nós devemos promover o bem de todos, sem distinção, seja por motivo de raça, sexo, cor, origem, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Não há como concretizar os objetivos da República Federativa do Brasil sem educação. E como vivemos em uma sociedade extremamente desigual, eu preciso ter uma política pública de educação que garanta a gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais, tá? Por quê? Porque é um direito público subjetivo. E é justamente por ser um direito público subjetivo, assegurado a todos, que eu tenho a súmula vinculante número 12 do Supremo Tribunal Federal. O que diz a súmula vinculante número 12? A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola, ou seja, afronta, o disposto no artigo 206, inciso 4º da Constituição Federal. Eu não posso cobrar matrícula. Ah, mas eu estou falando de cobrar matrículas, professor? De alunos abastados, de estudantes que possuem, que têm condição. Não seria uma aplicação da igualdade material? Não seria tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades? Até seria se não afrontasse o direito público subjetivo que todos têm. Logo, qual que é a interpretação que vocês precisam fazer? Que é a própria interpretação, né? Do Supremo Tribunal Federal. Se é proibida a cobrança de quem pode pagar, deve-se facilitar o ingresso de quem não pode pagar. Então, é preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades, mas não no âmbito da mensalidade, mas no âmbito da oportunidade de acesso. E como que eu oportunizo o acesso? No curto prazo, com a instituição de políticas afirmativas, políticas de cotas, facilitando o acesso de determinadas populações à universidade pública, gratuita e de qualidade. E a longo prazo, com a melhoria do ensino infantil, com a melhoria da qualidade do ensino fundamental, com a melhoria do ensino médio. Então, a melhoria da qualidade do ensino é a política de longo prazo. As políticas afirmativas, as políticas de curto prazo. Pra quê? Pra facilitar o acesso das pessoas em geral, e principalmente daquelas que mais necessitam, a universidade pública, gratuita e de qualidade. Concurso sempre traz a mesma questão. Pergunta sobre o princípio, que é a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais no Brasil inteiro, ensino infantil, fundamental, médio, e também nas universidades, e eles cobram a súmula vinculante número 12. Não cabe interpretação. É uma súmula vinculante, uma imposição da interpretação do Supremo Tribunal Federal. Não posso cobrar matrícula em universidade pública. Ponto final, súmula vinculante número 12. Então, se eu não posso tratar desiguais, de forma desigual, na matrícula, eu vou tratar na oportunidade de acesso, criando políticas públicas afirmativas para resolver o problema a curto prazo e a longo prazo, melhorando a qualidade do ensino da educação como um todo. Ok? Então, com isso, finalizamos o inciso 4º, mais este princípio da educação do ensino no Brasil. Obrigado e até o próximo vídeo. Música 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 Obrigado.